Salve, salve moçadas! Sejam todos muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Tô conferindo ali pra ver se o áudio tá ok? O áudio tá ok. E aí, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui falar com vocês sobre combo de mapas para o ATS e é um vídeo double, ou seja, nós vamos falar do combo de mapas e também da ideia de colocar ele como modo carreira num save simulado, tá ok? Todas as informações de save simulado, qualquer coisa que alterar desse vídeo aqui vai estar aqui na descrição pra vocês, beleza? Bom, vocês vão receber então aqui embaixo nos links o link do save. Então, o que vocês vão ter que fazer, né? Tô mostrando aí na tela o save simulado. Deixa eu pegar o meu save simulado aqui. Esse aqui, meia um. Vou só apagar esse aqui. Good. Bom, vocês vão receber o arquivo, ele vai vir em InRar, tá vendo? Eu lancei duas versões para o save simulado com DLC e sem DLC. Quer dizer, com DLC, sem DLC e combo de mapas. Quem tem as DLCs vai entrar no DLCs, que é o save simulado de 100 DLC. Quando você entra com todas as suas DLCs, ele vai adicionar todos os mapas normalmente. E lancei também, tô lançando aqui pra vocês, o save simulado com o combo de mapas do Célio Pérez, ok? Então, vai vir em Compactado, tá vendo aqui, ó? Aqui dentro, ele tá aqui dentro, tá vendo, ó? E aí você vai descompactar e ele vai virar essa pastinha amarela aqui, ó. Documentos, American Truck, Profiles. Aqui está ele, beleza? Vamos lá, vamos abrir o jogo pra eu mostrar pra vocês o que tem de mods ali dentro. O combo de mapas é uma criação do Célio Pérez, né? Ele que monta esses combos de mapas pra gente aqui do canal Gamer Master. E é muito legal essa pegada porque traz pra dentro dessas jogatinas nossas uma coisa muito legal que é a questão de você querer fazer uma jogatina maior, com mapas maiores. Porque você tem o mapa base, você tem as DLCs da SCS e você tem os mods de mapas. E aí, você também tem uma junção de todos os mods de mapas. Todos não, né? Alguns, né? Você junta alguns mods de mapas e forma um negócio chamado Combo de Mapas ou Big Maps, ok? Bom, e os combos de mapas, eles têm todo um trabalho de junção desses mapas. Porque onde acaba um mapa e começa o outro, é lançado um mod pra fazer a junção dos dois. Que é chamado Road Connection, ok? Ou, quando você está num mapa, tem um oceano aqui e tem um outro continente aqui. E daqui pra cá você tem que fazer um ferry, né? Ou seja, uma travessia de navio, que também é feito um mod pra fazer essa conexão. Então, não é qualquer pessoa que consegue pegar e fazer um combo de mapas. Porque o combo de mapas em si, ele já está pronto lá na plataforma da SCS. Lá no blog da SCS, você que está me assistindo, você pode fazer o seu combo de mapas. Vá lá no blog da SCS, pesquise os mapas, pesquise os Road Connections e pesquise a sequência dos mods. E aí você vai montar o seu próprio combo de mapas. O que diferencia quando você pega uma pessoa que já tem a prática de fazer combo de mapas, como o Célio Pérez, que faz pra gente aqui desde 2015 ou 2016, tem muito tempo. Então, ele já é treinado pra isso, ele já sabe o que ele está fazendo. Então, eu vou apresentar pra vocês aqui o que é os mods que ele colocou aqui. Os membros aqui do canal podem coletar o combo de mapas através de um link só lá na aba comunidade. E já vem com esse save que eu vou apresentar pra vocês aqui. Então, no combo de mapas, a gente tem o Alaska, tá ok? Island Map, Pacific Map, o Mega, que é uma solução aí pra os Road Connections dos mapas. O mapa chamado Reforma, que é a parte do México, tá bom? O Caribbean, que é a parte do Caribe, tá ok? Você também tem aqui em cima o Unimax Map e ele, o Promodes Canadá. Os outros aqui são mods, como eu falei com vocês, de ferries e também partes de mapas pra junção, que é os Road Connection. O Célio também, ele é bem especialista nisso aqui, os packs de tráfego. Os packs de tráfego do Jason Cat, ele tem autorização do criador pra fazer algumas modificações e fazer a regionalização dos tráfegos. determinados países só vai rodar aqueles veículos específicos que ele predeterminar ali. Como faz isso? Só ele sabe fazer isso. Não sei mexer com isso, tá bom? Eu sou apenas o divulgador dos combos do Célio, tá bom? Aqui pra cima a gente tem também dois mods que é muito importante para os combos de mapas, né? Aqui a gente tem o background do ProMods, né? A parte do fundo, quando você olha o mapa, aí não tem uma imagem no fundo do mapa. Isso é chamado de background. Esse background é próprio do ProMods e em cima dele aqui você tem o Crash Fix para combos de mapa. Então, esse Crash Fix, o que ele faz? Quando você abre o mapa e você dá zoom no mapa, costuma crachar o seu jogo. Com o Crash Fix, junto com o background do ProMods, isso aí tira essa parte de erro do combo de mapas. Tá ok? Aqui pra cima eu coloquei alguns mods de sugestão pra vocês aqui. Eu vou explicar um pouco sobre eles. Eu tenho aqui um Real Traffic Densidade. Esse mod, ele faz a leitura do seu jogo de acordo com o timing, ou seja, o horário que você está e aonde você está. Então, se você está na estrada na madrugada, é pouco veículo. Mas se você está no horário de rush dentro de uma cidade, você vai pegar bastante trânsito. Esse mod é muito interessante, tá ok? A gente tem também aqui um mod de física lá do Frank, né? Frank 64. Esse cara já trabalha com mods há muito tempo. Suspeito eu que ele é um dos caras que mexem lá dentro da SCS. Esse Frank, não sei muito bem, mas eu acho que é. A gente tem aqui também um mod que traz a realidade dos sons das locomotivas lá no ATS, no American Truck. Nós vamos ter aqui também o barulho, Nouse, tá vendo? Nouse mod, barulho, barulho das estradas e pneus, tá bom? Então, a aderência do pneu à estrada faz um som e esse mod, ele traz isso pra gente. É dos emotes, esse mod. Todos esses mods que eu estou apresentando pra vocês aqui, além do combo de mapa, são mods da própria Steam Workshop, tá ok? O packzinho de gabine acessórios, né? Pra quem tem a DLC gabine acessórios, você pode adicionar vários itens aí de personalização dentro do seu caminhão. Aqui um mod pra mudar um pouco a interface. Aqui o Road to AdVision, né? Que traz as informações da viagem numa barrinha aí embaixo e o GPS fica centralizado ali embaixo. Tem também um mod pra melhorar a gráfica aí das árvores. As árvores ficam em 4K. Tá lindo isso aqui. Nós temos ícones novos aqui dentro da parte do mapa do Pro Mods, né? Acrescenta alguns mods diferentes. Temos também um Mega Pack de customização aqui também pra dentro do seu jogo. Que também é do Seals. Esse Mega Mods aqui também é muito mapa. É muito legal. É um mod de física para os aventureiros. Uma física bem real e que pode te levar pro buraco, igual esse caminhão aqui, tá bom? A física dos bancos, né? Que é aquela questão do banco ficar mexendo enquanto você dirige, tá ok? E aqui o som dos freios, também dos Emodes. Todos esses mods aqui, além dos combos de mapas aqui, são mods da própria Steam. Tá bom? Lógico, né? Depois você pode colocar mods de caminhão, né? Caminhões, trailers, tá vendo? Tem muita coisa pra vocês coletarem ali dentro da Steam Workshop. É só clicar aqui, ó. Deixa eu dar pra ver ali, tá. Clica ali e pesquisa aqui o que você quer, né? Se você quer trailers, ó. Dá um pesquisar aqui, ó. E ele vai aparecer um monte de trailers aí pra você colocar. Tá bom? Pra fechar essa telinha aqui, só dá um shift, tá? E ela já fecha. Então, essa aqui é a parte aí pra vocês do que que são os mods. Tá bom? Enquanto entra aqui no jogo, qual que é a ideia? A ideia é a gente ter um modo simulado, um modo carreira dentro do combo de mapas também, né? E eu lancei um vídeo institucional sobre o modo carreira, pra quem não tem DLC ou pra quem tem DLC e não tem o combo de mapas, estarem jogando também. O que é que acontece? Você vai começar o seu save com 260 mil dólares e você tem um subsídio, né? Você não vai pagar esses 260 mil no empréstimo. Você vai pagar 150 mil no empréstimo. O resto é subsídio pra você trabalhar. Esse subsídio, ele, você tem que alterar o e-commerce seu. Também tem um vídeozinho que também vou deixar aqui na descrição pra você ativar aí o console, né? Se você conseguir ativar o console, você vai fazer isso aqui que eu vou fazer aqui agora. Então, dá aspas e vai digitar lá, ó, g__income__factor0.11 Pra você ter a economia do jogo um pouco mais alterada, o valor dos fretes, ó, ficar um pouco mais baixo, tá ligado? Então, você alterando isso, você vai ganhar menos. Vamos alterar aqui, ó. Deixa eu ver como é que ficou ali. Ah, mercado de fretes. Tá vendo, ó, tava 160 mil, agora tá 22 mil. É uma carga de 5 mil quilômetros pra você levar lá pro Alasca, ó. Vai levar umas empilhadeiras lá pro Alasca. Ou levar Coca-Cola lá pra Elban. Olha só que loucura. É muito longe, hein? Tem esse aqui também, ó. 16 mil. 2 mil, 2 mil e 400 quilômetros. Então, você altera a economia do jogo alterando aqui o seu incomer, ok? A questão da remuneração dos seus fretes aqui, viu? Tá vendo, ó, 27 mil, 19 mil, 18 mil, 18 mil, 18 mil, diminui bastante. A gente tá aqui em Santo Antônio. Em Santo Antônio eu tenho esses tipos de cargas aqui pra fazer, tá vendo, ó. Bom, então, qual que é a ideia? Você vai ter um empréstimo pra pagar de 150 mil, você vai começar o save com 260 e você pode comprar aí de início já um caminhão. Ou simplesmente pagar o seu empréstimo. Mas não, eu quero pagar meu empréstimo porque eu quero começar a zerar desse negócio. Paga o empréstimo e compra um caminhão usado, né? Ou já compra logo um caminhãozão pra você, né? Pra você trabalhar aí e levar a sua vida aqui dentro do American Truck, dentro do combo de mapas, tá bom? Bom, eu escolhi esse Frontline aqui, muito bonito por sinal, bem tecnológico, painelzão todo digital. Olha só, olha que coisa linda, ó. Você tá doido, bicho? Isso aqui é muito caminhão. Bom, e de tudo, né, dos 260 mil, ainda me sobrou 63 mil dólares. É com esses 63 mil dólares aí que eu vou me virar no início aí, né? Eu não tenho trailer, não tenho dinheiro pra comprar trailer, né? Porque os trailers são mais caros, então eu não tenho trailer. Então, eu vou, na verdade, trabalhar pra conquistar um trailer no futuro. Essa é a ideia. E uma ideia bem legal, que foi falado lá no primeiro vídeo também, é você colocar o seu modo carreira como uma empresa. Você vai criar um perfil no Instagram, um perfil novo, tá bom? Não pode ser perfil que você já tenha. Senão, eu ia movimentar o meu próprio perfil, né? Você vai criar um perfil novo pra gente movimentar as empresas dentro de 2024 no modo carreira, no modo simulado, tá bom? Você vai criar lá um arroba e vai colocar aqui nos comentários, ou aqui, ou lá no primeiro vídeo, nos comentários, o arroba, nome da empresa que você criou no Instagram e a gente vai se seguir, tá bom? Eu vou seguir, todo mundo que tá aqui, que vai ter empresa também lá dentro do Instagram, vai seguir. E a gente vai compartilhar ideias, compartilhar informações. Ó, o posto tal tá com preço mais baixo. Olha, eu peguei essa carga que tá pagando muito bem. Olha, eu sofri um acidente, aconteceu isso, isso e isso. Olha, evitem essa estrada aqui. E, sabe, então assim, você vai fazer de acordo com o que você viver aqui dentro. Pra você formar o seu diário ali dentro do Instagram e a gente também ver tudo isso que vocês estão postando ali, tá bom? Essa é a ideia, beleza? Combo de mapas junto com o modo carreira pra vocês brincarem e acelerarem bastante aí pra gente se divertir agora também no American Truck, beleza? Um abraço pra vocês aí e eu vou nessa, hein? Fui! Até mais! Tchau, tchau!